Olá, tudo bem? Eu sou Antônia Brás, sou consteladora familiar. E hoje vou responder uma questão, até baseada em alguns casos que eu atendi, por que que meu relacionamento dura tão pouco? Relacionamento afetivo. É muito comum chegar pessoas para constelar, por que o relacionamento dura assim, seis meses, um ano e acaba. E às vezes está achando até que aquele relacionamento vai engatar e acaba. Alguns chegam até a casar, mas dura aí um ano, dois anos e de repente esse casamento acaba, esse relacionamento afetivo acaba. Vou pegar dois casos, um de uma moça e de um rapaz, só para a gente fazer uma experiência. Essa moça aqui veio constelar. Todo relacionamento dela dura pouco tempo e depois acaba. Só que quando ela tinha 17 anos, o pai morreu. Aí o que ela fez? Simplesmente o pai morreu, ela tinha mais dois irmãos, né? Ela foi, assumiu toda essa liderança aqui, tipo, agora eu sou a mais velha, eu cuido de todos vocês, inclusive de você, minha mãe. Então, ela, na verdade, o pai saiu daqui, porque faleceu e ela ocupou esse lugar. O que que essa moça aqui fez? Ela simplesmente casou emocionalmente com a mãe dela. Então, todo relacionamento que ela arruma, vai, dura um certo tempo e depois, simplesmente, normalmente o cara termina. Ou ela se cansa dele e termina também. Porque ela está casada com a mãe. E se ela está casada com a mãe, ela não tem disponibilidade para casar com essa pessoa aqui. Qual que é a solução, que nem nesse caso aqui, que eu fiz a constelação? A gente faz o descasamento, né? O divórcio da mãe. Ela precisa deixar a mãe dela, liberar a mãe dela, até porque essa mãe também não arrumou mais ninguém. Ficou aqui. Minha filha cuida de mim, está tudo bem, não precisa arrumar mais ninguém. E fica aqui. Nós duas, uma cuidando da outra. E essa mãe nem segue a vida afetiva dela e nem essa filha. Porque essa filha, tudo que arruma, não dava certo. Na medida em que vem e faz esse divórcio aqui, essa separação desse casamento com essa mãe, e simplesmente libera a mãe para seguir o caminho dela, e pede para que a mãe também a libere para seguir, aí sim, ela agora está disponível para encontrar um relacionamento afetivo e os dois poderem seguir junto, sem ela ter que ficar aqui presa com a mãe. Então, na verdade, acontecem essas duas liberações, né? A mãe a libera e ela libera a mãe também para seguir a vida. Vou pegar um rapaz, né? Que também vem aqui. Esse aqui, esse rapaz, até arrumou filho, tudo, tem filho, mas nunca conseguiu se casar e não consegue fazer com que os relacionamentos fossem duradouros. Todo relacionamento dele era super curto. Seis meses, um ano, no máximo. quando a coisa estava começando a querer ficar firme, dava-se um jeito de terminar. O que aconteceu com esse moço? O pai também morreu. Quando o pai morre, a mãe vem e diz para ele, meu filho, você é o filho mais velho, agora você é o homem da casa. E ele veio e assumiu o lugar do pai. E também, de cuidar também, de alguma forma, a liderança com os irmãos. Mesma coisa. E aí, ele fica aqui no lugar da mãe. No lugar do pai. Emocionalmente casado com a mãe. Então, não tem como ele ir para um casamento com essa mulher, por exemplo, e assumir um relacionamento mais sério. E se casar, vai separar logo. Dura aí um ano, dois anos, normalmente separa. A não ser que resolveu emaranhado. Se ele simplesmente não liberar da mãe e liberar a mãe para que cada um siga. Eu me libero desde minha mãe. O lugar do meu pai é do meu pai. Eu não sou o marido da minha mãe. Eu volto para o lugar de filho, como o caso dessa moça aqui, que também estava lá casada com a mãe. Volto para o lugar de filho, porque estava infringindo a lei da ordem. Então, entro no lugar de filho. Agora sim, eu posso seguir o relacionamento. E não estou mais no papel de marido da minha mãe. Então, esse jovem aqui, quando se libera disso, aí sim ele pode seguir para a vida e construir sua família, e gerar filhos, e construir toda essa questão. Porque agora ele se livrou desse casamento emocional com a mãe. Ele se libertou, na verdade. Então, ele está liberto. Esse lugar do pai, ninguém vai ocupar. Porque ninguém vai ocupar, eu digo assim, no sentido deles ocuparem esse lugar do pai. Porque do pai é do pai. Mesmo que essa mulher aqui vá agora e resolva se casar novamente, esse lugar, sempre, ele terá o lugar de honra, porque ele foi o primeiro marido dela e ele é o pai dele. Então, ele não perde o lugar dele. Vai ser ocupado por uma outra pessoa, mas que vem posteriormente. Mas isso precisa ser feito, essa reparação desse casamento emocional, para que a pessoa se libere, e aí sim possa ir para um relacionamento duradouro e promissor. Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas. E este é um caso muito comum que eu recebo aqui. Muitas vezes as pessoas chegam e falam, vem aqui, constelar relacionamento, quem não está casado. Normalmente tem essa situação. Os casados, normalmente, são outras questões de lealdade. E com essas dúvidas, eu espero que possa te ajudar. e que você compartilhe esse vídeo com alguém, se você gostou, que alguém que de repente esteja precisando saber sobre isso. Gratidão por estar comigo aqui agora. E se puder, deixe o seu like e se inscreva no canal.